Anjo Você apareceu com um estranho olhar Logo entendi que o amor tinha acabado Depois me disse adeus com tal cruel certeza Que hoje a tristeza mora do meu lado Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Em cada amanhecer Não dá pra acreditar Que você não está mais na minha vida Tento me consolar Tento te esquecer Buscando em outras bocas a saída Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Tento me consolar Tento me consolar Tento me consolar Tento te esquecer Buscando em outras bocas a saída Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém Ângelo, me tira essa solidão Preciso do teu coração Batendo o sol por mim e mais ninguém